Você sonhou com um cachorro branco bravo? Teve uma pessoa que ela comentou o sonho dela, mas no sonho tinha um cachorro bravo dentro de casa que ameaçava avançar nela. E ela resolveu as coisas da casa, tudo, mas aquele cão continuou dentro da casa dela. E eu respondi para ela que aquele cão ali representa uma pessoa que ela não pode ver porque não tem corpo carnal, mas que está encarregada de trazer prejuízos para a vida dela porque está controlando a vida da família. Mas aí eu respondi a ela e também perguntei que cor era o cão. E ela respondeu que o cão era mais para claro, mais para branco. Porque normalmente esses cães que representam os policiais do inferno, eles geralmente são de cor preta. Mas no sonho onde esse cão ameaçava a mulher, ele era branco, praticamente branco. Então como é que nós vamos entender agora essa mensagem? A sonhadora está diante de um dilema que habita dentro dela própria. É claro que, de alguma forma, em algum momento, ela contraiu algo de negativo para a vida dela. E ela pode estar sob um olheiro oculto. Porque um cão ameaçando ali dentro da própria casa não pode significar algo positivo, nem mesmo se for um cão branco. Mas eu sempre falo aqui no meu canal que quando você visualiza a cor branca em carros, roupas, objetos, você está recebendo um sinal, uma mensagem. Porque a cor branca pode ser linkada ao cordeiro, ao mestre Jesus Cristo. Então quando você vê o cachorro branco bravo dentro de casa e você não pode tirá-lo, você tem que se ajeitar ali de uma forma que aquele cão fique lá sim. Então está se tratando ali de alguma coisa que, para você resolver, vai depender da forma como você atuar na vida desperta. Aquele cão lá, aquela pessoa só vai poder atacar você se você não seguir preceitos de pureza de espírito, de caráter ilibado, de moralidade, de honestidade sempre. É um problema oculto que envolve a psique, o astral da pessoa, mas ele é mais resolvível, com mais facilidade do que se pode pensar e também mais fácil, mais simplificado do que a maioria dos casos onde a pessoa vê um cão raivoso, um cão preto, aí onde a pessoa é ameaçada por um cão em sonho. Então é isso que representa. Paute-se em tudo que você fizer, por pureza de espírito, caráter ilibado e moralidade e muita honestidade sempre, que aquele cão, na verdade, tem de assumir. Aquele olheiro vai perder aí o espaço dele dentro do seu mental, porque ele não vai ter nenhum motivo para perdurar. Num espaço onde ele não é bem-vindo, não é bem-visto, não é bem-quisto, nada. Por esse motivo, que ele era branco. Também representa as ameaças internas que partem de você mesmo por uma outra via. Os seus medos subconscientes. Você também pode começar a ver perigo e ameaça ali, onde, na verdade, não existe. Por isso que é bom nós nunca raciocinarmos sozinhos, para que não venhamos a ser acometidos de raciocínios errantes, que ao invés de somar, venha a nos diminuir, tirando a calma, o sossego, e nos envolvendo para patamares espirituais negativos. Então, se no seu sonho você visualizou um cachorro branco, bravo com você, fique tranquilo. Você só tem o que temer na vida desperta se não conseguir ser uma pessoa pura de espírito, uma pessoa moral, uma pessoa de bom caráter, e também honesta. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque, ainda que eu não consiga responder o seu comentário, porque eu leio a todos os comentários, mas nem sempre consigo responder a todos. E mesmo quando eu não consigo responder o seu comentário, você é impactado muito positivamente e ressona, sim, com aquilo que você prospecta de bom, de bem e de belo, porque quando você entra no meu canal em busca de informação, você entra numa frequência do bem. O escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende, prospecta o bem, o amor incondicional para todos, e não o poderoso só para mim ou só para um. Então, somente por esse poder de empatia, você já sai, sim, do meu canal mais poderoso para fazer frente às adversidades que, porventura, estão pelo seu caminho, tentando trazer a você emaranhado mental. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Tchau. 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 O que é isso?